Aleluia! 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 A mulher é pra você, desperta! A hora já se aproxima, é a minha triste, ainda querida! Desperta, veja tudo que está se cumprindo Nem o que está de horas, tudo vai mudar Não há tentares passar o pulmão A verdade é que Jesus está para votar A vida diz que não está de horas, vai acontecer Tudo mesmo que hoje, nós vamos embora Tem mortos, furacos e paz sem cessar Anunciou que a hora vai chegar Mas contra Deus e nação contra a nação O sangue deu a mão de mão a pedão A natureza se revolta pra anunciar Perfeita! Eu estou tão cansado Desperta! Eu estou tão cansado Desperta! Eu estou tão cansado Eu estou tão cansado Desperta! Eu estou tão cansado 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 E Ele será o seu povo E Deus mesmo estará com Ele Aquilo que me será Para as suas coisas Eu serei o seu Deus E Ele será o meu filho Desperta Oh Desperta Não me dá Mais tempo Jesus está Voltando Desperta Oh Desperta Não me dá Mais tempo Jesus está Voltando Desperta 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 Amém Que ele Aquele que Vê Onde E ser Fiel Subirá Desperta Não me dá Para o Desperta Se é Não me dá Não me dá Não me dá Desperta Olha Estás Na Só Mas Aquele que É Amém.